O contato é fundamental para conseguir apoio para iniciativas que contribuam com o desenvolvimento do município. Na viagem à capital mineira, a prefeita Margot Pioli esteve na Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, em busca de orientações sobre o distrito industrial. Quanto de energia que precisa para captar, para levar para o distrito, a questão da água, eles até nos ajudam totalmente na elaboração do projeto. Então, isso vai ser de grande valia para nós, porque nós teremos orientação de como lidarmos com o nosso distrito. Porque hoje nós não temos possibilidade de trabalhar nele. E se a gente tiver essa ajuda técnica, eu tenho certeza que estaremos trabalhando para o desenvolvimento da nossa cidade, para a captação de muitas empresas, que muitas têm nos procurado. De acordo com a prefeita, nem todas as empresas que têm interesse por Andradas buscam apoio através da concessão diária. Dependendo da oferta e se tiver dentro das possibilidades, a prefeitura auxilia e aceita os pedidos de novos investidores em outros quesitos. Um barracão lá na saída do bairro do Óleo, e ela vai se instalar aqui, é uma empresa pequena por enquanto, serão 19 ou 18 empregos. Mas o que nós poderemos colaborar com ela? A acessibilidade. Como ali ela já está fácil, abrir o caminho para ela pegar já a rodovia lá do outro lado. Então, a gente está aqui coordenando, com essa consultoria que nós contratamos também, temos feito também, não é só o trabalho de captar a empresa, de atração de empresa, não. Estamos fazendo um trabalho muito bacana junto às nossas empresas, para fazer o levantamento, o que elas estão precisando para o seu crescimento, para a organização. Já estivemos junto aí em casa, essa semana estaremos junto à CULER, o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento, porque o mais importante também que trazer é que as nossas empresas aqui também recebam o nosso apoio para continuar esse grande desenvolvimento para a nossa cidade. Quando falamos em desenvolvimento, logo vem em mente a rodovia do contorno. O trajeto é essencial para que caminhões que transportam mercadorias passem por andradas, sem dificultar o trânsito nas ruas centrais. A prefeita relata que esse tema sempre é lembrado, para que o governo tome as devidas providências. É muito importante, quando você faz, reivindica uma obra para o seu município, que você se faça presente para lembrar o tempo todo que o município precisa. A nossa visita foi com esse objetivo, de estar junto ao secretário Fernando Marcato, que sempre nos recebe muito bem, com a sua assessora, a Carolina. E, cada vez que eu vou lá, eu saio bastante, assim, animada. Mas não temos definição ainda, não. Existem duas possibilidades que a gente está aguardando aí. Eu estou bastante animada. O que a gente mais quer hoje é essa contorno, para tirar esse tráfego que já nem pode mais fazer aqui. Mas você imagina quanta coisa que nós poderemos ter em vista disso. Por exemplo, nós, se precisarmos ampliar a nossa área do distrito industrial, tem que vir a questão de valor. Essa região aqui está um pouco cara. Se pega um pouco no campo, com a contorno, você pode viabilizar um montão de coisa a bem da cidade para o desenvolvimento. Em Belo Horizonte, também aconteceram visitas com interesses na área de educação. A intenção é construir uma escola para cerca de 270 alunos das séries iniciais da Escola Daniel Ribeiro Moge, que passou pelo processo de municipalização. E 379 estudantes dos anos finais, que ainda são de responsabilidade da rede estadual de ensino. O governo do estado lançou esse ano o programa Mãos Dadas. Com esse programa, ele beneficia muitos municípios que vão municipalizar o ensino. Só que o nosso já foi municipalizado o exercício anterior. E os benefícios viriam em decorrência da municipalização desse ano, para entrar nesse projeto Mãos Dadas. Então, já é a segunda vez que eu estou lá, junto ao pessoal da Secretaria de Estado e Educação, para pedir, solicitando e mostrando a importância de Andradas também ser incluída nesse programa. Por quê? Com a municipalização, alguns alunos estão sem espaço, sem a escola. E a gente está reivindicando a construção de uma escola. Num primeiro momento, nós vamos reformar lá onde era o campo experimental, para ir colocando essas crianças lá, mas depois nós vamos ver como é que nós vamos fazer. Outra ação foi realizada em São João da Boa Vista. A prefeita Margot Pioli e a secretária de Turismo, Selisley Coroldi Pontes, participaram da Assembleia do Caminho da Fé, onde foram discutidas as questões da pandemia, prestação de contas e escolha da nova diretoria. A rota de peregrinação completa 18 anos.